Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? FG Vapor Injetado passando aqui, finalzão de ano Olha aí, nosso último veículo desse ano é 2022 Sendo feita a instalação, olha aí Premiado com Mitsubishi 2.0 2019 ASX Pensa no carro lindo, olha só Tô aqui retirando combustível, certo? Nós vamos fazer o teste hoje com o veículo Pra ver quanto que esse veículo vai fazer com 2 litros Usando o nosso tanque externo Estamos fazendo aqui a conexão de combustível Isso aqui é pra gente poder retirar o combustível do veículo Com o veículo ligado, certo? Nosso aparelho tá aqui, ó Funcionando perfeitamente Bem instalado, local bem adequado ali, ó Ficou bem fixo, tá? Perfeito, esse veículo aqui 2019 Tá na garantia Opa, vamos desligar aqui a gasolina aqui, ó Ó Isso, pronto Tiramos o que a gente precisa, 2 litros Então, eu tô aqui com esse veículo aqui Que esse veículo aqui já é o terceiro Da mesma família Nosso cliente aqui, ó Nosso amigo, esse aqui é o nosso influenciador Carlos Olha aí, ó Beleza, Carlos? Tranquilo? Como é que foi a história desse veículo aqui Pra chegar aqui agora? Já foi, esse aqui já é o terceiro ou quarto, né? É o terceiro Já é o terceiro, né? Olha aí, ó Esse aparelho ali foi tirado do... Onix Do Onix Do Onix Fizemos a retirada do Onix Aí o cliente adquiriu esse veículo Colocamos uma Fiorino Veio também da Tiguan Que foi uma indicação Nosso amigo Walter É, é isso aí, ó E tá aí, ó E breve, breve vai... E breve, breve vai vir na Alivínia? Vai vir na Alivínia? Tá aí, pessoal Então, ó Esse é o veículo, tá? Fizemos a instalação Esse veículo aqui Esse foi retirado de um E foi instalado em outro Tá? Pra você ver como funciona Um veículo muito bacana Bem instalado E tá aí, ó Agora eu vou fazer o testezinho Tá bom, pessoal? Logo mais eu volto com o resultado dele Com o vídeo aí No mais aí Nosso telefone tá aqui em cima Economia de 20% a 40% No mínimo 20% a mais, tá? É a nossa garantia E se o veículo tiver com a manutenção básica em dia Podendo chegar a 30%, 40% aí dentro do normal Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos vocês aí E até mais Daqui a pouco nós voltamos FG vai pôr injetado Valeu! Continuando aqui, ó Acabamos de fazer o nosso teste Nosso tanquezinho externo já tiramos ali Andamos com esse veículo aqui 22,5% Percurso urbano, tá? Semiurbano Hoje aqui em Floripa Feriadão aqui Véspera de Ano Novo Trânsito tá bem Ó Paramos aqui, ó Olha o trânsito Certo? Olha aí, ó Paramos em Biguaçu aqui Fizemos um teste urbano E aí, ó Andamos 22, deu 11 Pra quem tem essa Essa Mitsubishi 2019 2.0 Sabe o quanto ela faz dentro da cidade, né? Então a hora que o cliente pegar uma pista Pegar uma rodovia Pra fazer o teste com ela Viajar, alguma coisa assim Ele vai realmente sentir bastante diferença Garantia de 20% a 40% Tá bom? Não danificou o veículo Tudo bem instaladinho ali, ó Tá aí, ó Certo? Pessoal, valeu Mais informações Nosso telefone tá aqui em cima 489-8402-173 Eu tô com o nosso piloto E aí? Deu tudo certo ali? Tudo certo Tudo certo? Quer falar alguma coisa? Não Tá envergonhado Lembrando que esse aqui Já é o terceiro veículo Do nosso cliente Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos aí Que tenham Compartilhado nossos vídeos Que tenham Entrado em contato Conosco nesse ano Que fizeram a instalação Que Tiraram suas dúvidas Conosco Quero agradecer aí Pelo apoio que tem dado Pra quem instalou também Quem indicou Um feliz ano novo pra vocês Agradecer por tudo Que Deus abençoe ano que vem Tá bom? E aguardo vocês aí Que precisam de economia de combustível Valeu, pessoal Um abraço FG Vapor Injetado Valeu